Oi, meus amores, tudo bom? Aqui tem um manequim de meio busto, porque eu estou sem manequim de corpo inteiro. Eu estou com uma fita métrica. Muitos comentários aí ficam me perguntando quantas trancinhas eu fiz, qual o tamanho, que tamanho eu tenho que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma fita métrica. Por quê? Eu não faço contando as trancinhas. Eu tiro a medida da cliente, eu peço para ela tirar as medidas. Tem um cliente que já tem até isso aqui, dizendo que comprou comigo. E o que eu faço? Dependendo do modelo da saída de praia, você tira a medida da cintura. Aí, se a sua cliente é daquelas que tem volume aqui, o quadril é largo, é popozuda, você tira a medida abaixo do imbigo. Bem chegando próximo ao quadril. Por quê? Porque se ela tem isso aqui avantajado, tem bumbum, e você tira a medida da cintura, a sua saída de praia não vai passar. Ela não vai conseguir vestir, né? Então, as medidas é assim, feito abaixo do imbigo, bem próximo ao início do quadril, ou na cintura. Na cintura é como? Aquelas saídas que é de amarrar. Quando ela é de amarrar, você pode fazê-la aqui, ó, na cintura, tá? Tem modelinhos que dá pra fazer na cintura, porque ela tem um... pronto, um açaí que eu tô fazendo, eu posso fazer ela em modelo de saída de praia, porque ela tem um botãozinho de colocar e tem dois espaços atrás que dá pra vestir. Mas o mais provável, o mais certinho que eu faço e dá sempre certo é aqui, um pouco abaixo do imbigo. Também me perguntam o tamanho. O tamanho da tua saída de praia, quem vai determinar é a sua cliente. Ela vai dizer se ela quer curtinha, ela vai dizer se ela quer na metade da coxa, ela vai dizer pra você se ela quer longa, aí é ela. As medidas das franjinhas, se for uma franjinha pequena, eu uso 17 centímetros. No caso, eu dobro no meio e dá 33. Então, 33 divididinho aqui no meio, né? Fica 17. Eu tiro desse tamanho e quando eu coloco, ele fica desse. Se ela quiser as franjinhas longas, depois que você termina a sua saída de praia, você vai imersa. Você pode vestir e fazer com que chegue até acima do pé, na ponta do pé mesmo, já chegando. Aí você já corta. Aí ela não quer tão longa. Aí você vai perguntar até onde ela quer a medida das franjinhas da saída dela, tá, gente? Esse vídeo é bem rapidinho, só pra explicar. Então, você iniciante, você que já faz há muito tempo, vocês precisam ter isso aqui, tá? E se, ah, eu queria fazer a pronta entrega, pega uma pessoa, pega você mesmo e você pode simplesmente fazer as suas medidas. Você pega uma pessoa tamanho G, você pega uma amiga tamanho P, você pega uma amiga tamanho P. Lembrando que cada corpo é um corpo. Às vezes, ela veste P, né? Mas, às vezes, o P dela não dá em outra pessoa que veste P. Então, por isso que é muito necessário fazer a medida do corpo. Se for a pronta entrega, você faz um P normal. Você pega uma amiga tamanho P, M, G e ali você faz. Mas, se for a sua cliente, às vezes, o tamanho P dessa daqui não vai dar na outra lá que também usa P. Por quê? Corpos diferentes, quadril diferentes, bumbum diferentes, né? Então, às vezes, mesmo ela usando o P, porque ela é magrinha, mas ela tem bunda, ela tem quadril. Aí tem outra que usa P, mas não é, não tem um quadril largo, não tem um bumbum avantajado. Então, a melhor forma de você poder fazer a sua peça em crochê, tanto roupa como saída de praia, é fazendo a medida da sua cliente. Se não for com a medida da sua cliente, pra fazer a pronta entrega, você faz dessa forma. Pega três pessoas com P, M, G e aí você vai e faz... Gente, desculpa aí, minha filha no banheiro. Pronto, gente, já socorri. E aí, pronto. Eu não tô aparecendo, tá, gente? Tá só o manequim aqui aparecendo pra vocês, tá? E faz. Agora, também, se você tiver um manequim, que eu não tenho um manequim de corpo inteiro, eu tô pra comprar. O manequim de corpo inteiro, perfeito. Se a saída de praia for longa, ele já vai te ajudar. Ah, porque ele já vem com um tamanho ali bom, né? Pra pessoa poder fazer medida, tirar as medidas do quadril, tamanho, é muito bom. Se você não tiver, só tiver desse aqui que eu tenho, tudo bem. E se você não tiver desse meio bucho, faz o que eu falei. Pega umas amigas aí e diz, ó, tô precisando de umas medidas. Porque, ó, já fiz uma saída de praia tamanho G, numa cliente, que esse mesmo tamanho G, não dava na outra, que também usava G. Então, são medidas diferentes, são corpos diferentes, tá? E pra que isso não traga uma confusão pra você e nem dor de cabeça, você trabalha com esse aqui, tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Se precisar de mais alguma dica ou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu vou tirar essa dúvida pra você, tá bom, meu amor? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, meu Instagram, meu Facebook e a minha página. Se vocês quiserem tá me seguindo lá, gratidão.